Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Citroën Basalt novamente em 2025 e aí a gente vai falar sobre qual será o preço do SUV fora da promoção de lançamento, porque uma coisa que se destacou, né, muito positivamente foi o preço de lançamento do veículo, mas assim, depois de que isso tudo passar, que não vai demorar, né, quanto será o valor realmente fixo desse veículo. Mas antes de comentar tudo, deixa o like, se inscreva no canal, realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí crescendo cada dia mais, então vamos embora. A versão fio 1.0, a versão de entrada, né, sobe de R$ 89.990, que é o preço atual, para R$ 96.990. Cara, onde a gente vai parar? Motor 1.0 aspirado já quase custando R$ 100.000, né? Doideira, mas vamos lá. A Stellantis utiliza uma estratégia já bem conhecida. Durante o lançamento, um valor promocional é apresentado, mas ao acessar o configurador oficial, o preço de tabela costuma ser um pouco mais elevado. Além disso, logo abaixo do valor promocional, há uma observação destacando que o preço especial é válido apenas para as vendas realizadas com o estoque da montadora. Na prática, isso significa que nas concessionárias o valor pode ser, sim, diferente. Então, tem todo um cuidado aí para conseguir esse valor promocional, né? Uma pena. No caso do Citroën Basalt, o modelo de entrada, que é o fio 1.0, lançado aí com o SUV mais acessível do Brasil, tem seu preço aí inicial de R$ 89.990, e aí é ajustado para R$ 96.990. Ainda assim, o veículo mantém uma boa competitividade no segmento, mesmo sendo o único com o motor 1.0 aspirado. Então, por isso ele se mantém nesse sendo mais barato, também é o único que traz a motorização mais fraca possível. Já nas versões equipadas com o motor 1.0 turbo e câmbio automático, os preços também diferem, tá? O Basalt Fio Turbo, que possui um pacote semelhante ao do fio 1.0, mas com mecânica turbinada e motor câmbio CVT, vai de R$ 96.990 para R$ 112.290, cara. Que aumento muito expressivo, né? Já a versão topo de linha, que é o Basalt Sheen, sobe de R$ 104.990 para R$ 115.890, conforme indicado no site oficial da marca, tá? Entretanto, esses preços podem variar nas concessionárias, tá? As lojas, muitas vezes, igualam os valores promocionais da montadora para não perder vendas, especialmente quando se trata de um lançamento tão significativo para a Citroën. Cara, tem que fazer aquela jogada, né? É a Citroën, não é um Toyota da vida. Assim, o valor final pode acabar sendo semelhante ao divulgado oficialmente, especialmente devido à forte divulgação dos preços promocionais. Até porque, por os preços que eles estão dizendo aqui, o site oficial diz, cara, não é um carro tão interessante. Mas pelos preços promocionais, eu achei bem interessante, né? Então, eu não iria adquirir, até porque tem outros carros com a mesma motorização que eu acho melhor, né? No grupo Stellens, por exemplo, entre ele e o Pulse, eu vou de Pulse. Entre ele e o Fastback, Fastback, né? E ainda tem o 202.008, que é outro patamar ainda mais, mas esse aí tem um preço um pouco mais elevado, né? Então, não entra nessa comparação. Mas, enfim. O Citroën Basalt é baseado na plataforma do C3 e é o terceiro modelo do projeto Secubed, que visa oferecer uma linha de veículos mais acessíveis, ajudando aí a marca francesa a reconquistar o mercado em diversos países. Esse projeto começou com o lançamento do C3, seguido pelo C3 Aircross, e agora se completa aí com Basalt, um SUV Coupé, que inicialmente era esperado como um sedã compacto quando o projeto foi anunciado. Eu fiz até vídeo falando sobre isso, né? Mas o mercado levou para ser um sedã altinho. Basicamente é o que é o Basalt hoje. Enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Até mais.